O kart conversa agora com o piloto Renato Russo, que é ex-campeão brasileiro de kart e aqui em Salvador faz a sua estreia na categoria Super Senior. Russo, qual é a sua expectativa aí nessa nova categoria? É, não é assim, são novos concorrentes, concorrentes que já participaram do live junto comigo, tem uma novidade, é lógico que os pilotos de São Paulo são rápidos, como foi o ano recente, vai dar muito trabalho, mas acho que é mais um brasileiro, mais uma tentativa de ser campeão, tentar buscar o sétimo, que vai ser inédito. Esse foi o Renato Russo para o allkart.net, valeu!